Marcos Rocha não sobe tanto, Piqueires tem que ser uma arma para o lado esquerdo para o campo ficar maior para o time do Palmeiras. Veiga, lançamento na área, Muralha, só que a bola voltou, Richard Rios aproveita para Luan, lançamento na área, Aníbal! Gol! Do Palmeiras! O primeiro gol de Aníbal Moreno! Para empatar na Arena Barueri! O primeiro cruzamento, teve o corte ali do Muralha e o Luan numa grande fatiada, num grande cruzamento, na medida para o Aníbal Moreno! Cabeça na bola, Mantão! O primeiro gol de Aníbal Moreno! 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 Obrigado.